Neste vídeo de Minecraft, eu acabei passando por uma cirurgia e agora me transformei no novo Homem da Janela. E agora, quais serão os novos poderes que eu vou receber e também vamos testar a nossa força? Será que eu fiquei bastante forte? Fica até o final pra descobrir e não esqueça também de deixar o seu like. Meu parceirinho, amigão do peito, ETzinho da Morte Mortífera, se diga só cara, hoje a gente já chegou aqui no nosso objetivo do vídeo, né? Que é nada mais, nada menos do que vir aqui pra esse super laboratório, galera. Basicamente, o Stan, ele me ligou e falou, alô, eu falei, alô. Aí ele falou assim, tem uma surpresa pra você, vem até aqui o meu laboratório. Então, ETzinho, estamos aqui meio que pra ver o que é essa surpresa, né? Só que aí que tá, gente, normalmente quando eu encontro esse laboratório aqui e tudo mais no Minecraft, sempre eu me transformo em algum monstro, né? Eu tenho que passar por alguma cirurgia, alguma coisa do tipo assim. Então, eu já tô com consciência, né? Daquele jeito, né, ETzinho, sabendo que provavelmente vai dar ruim. Mas tudo bem, ó, vamos lá, daquele jeito, daquele lá, porque eu sou meio curioso, né, gente? Então, tindom, toque a companhia, toque a companhia. Vou ficar tocando até esse cara aparecer, velho, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, toque a companhia. Chegou a pizza? Ah, não, não é a pizza. Obrigado, hein, falou. Tá de sacanagem com a minha cara. A pizza? Tô chegando abrendo aqui esse negócio aqui, eu quero nem saber, tá bom? Cara, você queria outra pizza? É que eu pedi uma de peperoni, essa aqui de tomate. Tá vendo, de tomate? Não gosto muito de pizza e tomate, é um horror. Então, por que que você pediu uma pizza de tomate, besta? Era, foi um engano, mas eu vou comer isso aqui só pra não fazer desfeito, né? Melhor, tá certo, tá certo. Eu tô aqui, é não, muito obrigado, viu, moço? Ô, mas peraí, você tinha me ligado, tu falou, alô, eu falei, alô, e você falou que tinha uma surpresa pra mim. O que que era? Era a pizza? Tá quente. Peraí, um minuto. O que que era? Peraí, o negócio tá difícil aqui. Cara, relaxa, ó, deixa, eu vou te dar um tapa nas tuas costas aqui, você vai melhorar, relaxa, ó, vira aí, vai, 3, 2, 1, e toma! Aê, pronto. Tá melhor, tá melhor? Então, eu acabei, então, esse dia eu tava andando por aqui, Paulinho, tava recebendo um lanchão, né? E de repente, tinha um homem olhando na minha janela, você acredita? Peraí, um homem olhando nessa janela, pelo amor de Deus, velho, não fala, não fala da maldição do homem da janela, não. Ele era com os olhos bugalhados, ele tinha os olhos bugalhados, esse cara aí? Sim, até parece que o seu irmão é igualzinho, rapaz, você acredita? É, ele tá de sacanagem com a minha cara, tá? Mas peraí, você tá dizendo, tem um, tem um, tem um, tem um esqueleto aqui, eu espero que eu não me transforme em um esqueleto hoje, tá bom? Não, isso daí é de decoração de Halloween, eu deixei aí em cima. Entendi, cara, e aí, o que que tem a ver? Meu Deus do céu, você capturou o homem da janela! Sim, capturei ele, irmão, fica me olhando, né, porra, eu capturo quem me olha. É, eu não olhei pra você ainda não, tá, só pra você saber, assim. Ok, peraí, então, mas, assim, pra que que você me chamou aqui, pra você me mostrar esse monstro bizarro, é isso, meu parceirinho? Não, experimento, experimento, tem que fazer um experimento. Fazer um experimento? E o que seria isso, moço? A gente vai colocar ele em você, entendeu? Peraí, peraí, você quer fundir o corpo do homem da janela no meu corpo? Estãozinho, eu acho que é isso, né, eu acho que a gente já fez bastante coisa aqui, né, Estãozinho? Foi legal te ver aqui, mas eu já vou nessa aqui, tamo junto, meu parceiro. Não, 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 volta, volta aqui, volta aqui. Mas Estão, como que você quer fazer isso, meu parceirinho? Olha só, ele tá literalmente inteiro, normalmente, quando eu... Acontece essa cirurgia, essas paradas, sim. Eu tenho aqui uma ferramenta, que só eu tenho, só eu tenho essa aqui, é esse alicate aqui, ó, é mágico. Tá, eu tô vendo um alicate na sua mão. Ok, ele desmontou, ele desmontou o cara. Peraí, você, você desmontou o homem da janela, cara, peraí, e agora você vai querer... Tá todo... Colocar ele no meu corpo, é tipo isso? Ele nem sente mais. Meu, meu Deus do céu, tudo bem, tudo bem. É, gente, eu acho que hoje a gente vai ter que passar por mais uma cirurgia aqui no Minecraft. Oi, pessoal, ETzinho na área, tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho, não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Ai, caraca, ETzinho, esse doutor aí, Stan, ele tá demorando muito pra fazer essa cirurgia, cara. Ai, meu Deus do céu. Finalmente, hein, moço. Terminei de comer minha pizza, pô, fica tranquilo, limpa a mão aqui no jaleco. Agora a gente pode começar, viu? Cara, você tá de sacanagem, você quer fazer uma cirurgia de mim e não passou, e daí o alquim gel, cara. E tava comendo a pizza antes. Cara, não tem problema, não tem problema, fica tranquilo. Não tem problema, fica no seu corpo, né? Fica no seu corpo, né? Ai, meu Deus do céu. Fica no seu corpo, fica mais livre. Tudo bem, me explica como vai funcionar essa cirurgia aí, então. É, eu vou ter que tirar seus braços, aí depois suas pernas e depois a cabeça. E vou ter que implantar o corpo de cada membro do homem da janela, entendeu? Tá vendo aí, Tzinho? Tava legal, por que que eu fui vir nesse... Nossa, por que que eu fui vir nesse laboratório aqui, meu parcerio? Você quer com o alicate ou com a motosserra? Com o alicate vai doer menos. Então eu acho que eu prefiro o alicate, né? Com o alicate vai doer menos, vai ser mais demorado. Mas com a motosserra, né, vai ser mais rápido. Ai, cara, isso é muito errado, mas vai! Tira logo o meu braço aí, escolhe você aí, o que você quiser. Vamos tirar os braços. Ai, ai! O outro bracinho já foi um... Meu Deus do céu, calma aí. Calma aí, deixa a minha vida regenerar, porque quando você arranca um braço meu aqui... Pelo amor de Deus, literalmente eu fico com menos vida. Ai, eu quase morri, velho. Tá bom, ainda tem meu braço bom aqui pra comer uma carninha. Tá bom, tá bom, vai lá, vai lá. Você quer anestesia? Na verdade, não, pode ir, que eu sou forte, rapaz. Pelo amor de Deus, aqui... Não, vou fazer um pouco de anestesia pra você. Ok, vai, vai, vai lá, pode tirar meus... Tá bom, agora eu tiro outro braço. Ai, ai, tá bom, eu acho que essa cirurgia não fez muito efeito, meu Deus do céu. Tô sem os braços, Tizinho, tô sem os braços agora, rapaz. Como que eu vou comer a carninha agora? Eu posso ir embora, falou. Ô, Tão Pilata, eu consigo ainda correr com o bumbum, corra com o bumbum, corra com o bumbum. Agora eu vou tirar as pernas, então. Não, 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 pelo amor de Deus. Tá bom, vamos implantar agora os braços em você, né? Preparado? Tudo bem, vai, pode colocar os braços aqui, mi. Ok, 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 ok. Braços e... Ai, seu doutor, eu caí. Ô, seu doutor, eu caí. Ai, 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 meu Deus do céu. Ai, tudo bem, gente. Já estamos aqui com o braço do... Homem da janela. Será que agora eu vou tirar a perna agora, viu? Homem da janela. Pera aí, as duas? Sim, as duas, a última vez. Ai, meu Deus. Vai ser um atacar assim, vai. Tudo bem, vai, pode ir. Opa, errei, acertei o oitazinho, calma. Ai, três, dois, um e... Ai, pronto. Ô, doutor, nem pra você me segurar, pra me colocar em cima da... Me ajuda, me subir nesse negócio aqui. Quer anestesia de novo? Não, não, pera, pera, pera. Era bom você me ajudar a subir nessa caminha aqui, né? Sobe, sobe, sobe. Ai, valeu, valeu, valeu. Tá bom, gente, tomei cotoquinho aqui. Agora me acontece, né? Agora nos braços, hein? Vamos plantar os braços, hein? Sem enrolação. Mas o braço de novo, besta? O braço não, as pernas, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Pode plantar as pernas. Ai, três, dois, um e implantar as pernas. Ai, ok, ok, ok. Pernas implantadas. Tá bom, gente. Agora eu tô com as pernas aqui e também estou aqui com os braços do homem da janela. Mas ainda eu não sou o homem da janela, né? Eu só tô com algumas partes dele aqui. Falta o que agora, o senhor, doutor? Bota cabelos. Vou tirar cabelos. Pera aí, não precisa colocar cabelos. Não pode colocar tipo como se fosse uma máscara, não. Vou tirar, hein? Tirei. Ui, eu sou perna. Errei, 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 errei. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, moço. Vai plantar, hein? Tá, tudo bem. Pode plantar, vai. Planta. Três, dois, um e pronto. Meu Deus do céu. Rosto implantado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eitezinho, calma. Meu Deus do céu, cara. Ficou bonito, ficou bonito. Mano, bonito. Eu tô literalmente... Eu virei agora oficialmente o novo Paulinho da janela. Não virou ainda. Essa não é só a forma oficial, meu querido. Isso aqui é só o começo. Até você virar a forma oficial assim. Você viu que ele tem dois metros, né? É um pouco maior. É, na verdade, assim, Tizinho, eu tô parecido com ele, sim, mas não tô meio que aquela forma, né? Porque você implantou aqui os braços e meus braços mudaram, né? Eu tô meio que nessa primeira forma que provavelmente eu vou ter que evoluir, talvez? Ui, o DNA dele tem que subir no seu corpo pra passar pra evolução, entendeu? Ah, entendi. Então como que eu faço pra conseguir evoluir aqui, moço? Só pra me saber assim. Bom, você tem que treinar os seus poderes e batar lá com as mobs. Tudo certo, Tizinho. Eu entendi, então, né? Mas, assim, eu não tenho poderes nenhuma, moço. Olha só. Eu literalmente não tenho poderes. Olha, eu, como sou um cara esperto, eu já pensei em tudo, entendeu? Eu sou o seguinte, Tizinho, então eu já pensei em tudo. O que eu fiz? Se extrair os poderes dele antes e eu consigo te dar e você vai conseguir utilizar porque você agora é um homem da janela, entendeu? Entendi. Tipo assim, você tirou os poderes dele e por que você não tentou usar os poderes dele antes, pesta? Pelo amor de Deus. Porque não tem como. Precisa ter o corpo do homem da janela. Ah, saquei, saquei, saquei. Tá bom, então, se a gente aprender provavelmente, galera, os poderes aqui, talvez a gente consiga evoluir, né? Se bem que a gente vai ter que lutar também contra algum outro monstro, né? Ó, mas olha só, nessa forma aqui eu já sou mais rápido, tá bom? Já sou mais rápido e tem bastante vida. Meu Deus do céu, galera, daqui umas horas provavelmente a gente vai poder assombrar a janela do pessoal. Então fecha a sua janela, isso não vai aparecer lá, rapaz. Vou aparecer lá pedindo pão. Tem pão, velho? Vou chegar desse jeito lá na janela da galera. Desse jeito. Só não vai assombrar minha janela, senão vou colocar o C de volta lá naquela prisão, viu? Tá bom. Vai ser a primeira, Tizinho, vai ser a primeira. O quê? É, vai ser a primeira vez que eu vejo o Tzinho na janela, é só isso que eu tô falando. Semparei alguns parasitas pra eu te enfrentar, tá? Tá bom, mas deixa eu só aprender aqui os poderes... Meu Deus do céu! Ok, eu acho que ele não quer deixar o... Vai bater na veia, parasita esquisito! Ok, galera, vamos pegar ele no soco aqui. Será que no soco eu consigo derrotar esses parasitas aqui, velho? Não, não, eu acho que não dá, não. Acho que não dá, não. Acho que não dá, não. Tá bom, tá bom. Então eu vou tentar jogar ele um pouquinho pra longe aqui pra eu conseguir ter um tempo aqui de recuperação, né? Enquanto isso, eu tento aprender... Ah, nossa, sacanagem que ele também dá um pulão. Cientista, você tem que tomar cuidado com essas parasitas que você cria aí, viu? Esse bicho é muito forte, velho. Pelo amor de Deus. Toma! Toma! Jogue ele longe. Beleza, beleza. Ó, até que os poderes aqui... Cientista. Eu consigo criar personagens de vidro aqui pra me ajudar. É, ok, mas esse cara é muito forte. Ele acabou comigo com uma só, velho. Uma só. Tá bom, tá bom. E o meu último poder aqui, ó. Pou! Beleza. Ah, eu consigo fazer aqui um soco de pedra que provavelmente deve me deixar mais forte do que o normal, ETzinho. Vamos lá. Quer um pouco de tempo? Eu te dei um pouco de tempo. Vai lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Calma, 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 calma. Esse cara dá veneno, velho. Meu Deus do céu. Na verdade, acho que fui eu que fiz o meu próprio veneno aqui, velho. Mas tudo bem, ó. Tá, galera. Provavelmente eu vou conseguir summonar aqui, ó. Esses carinhas aqui que podem me ajudar. E agora eu posso criar aqui um terremoto pra acertar esse danado desse cara aqui, ó. E aí, eu venho e... Toma! Dou um socão nele aqui de pedra que pode acabar com ele. Tá bom. Os personagens que eu faço de pedra ali pra me ajudar, na verdade, de vidro, eles não me ajudam em nada, velho. Pelo amor de Deus. Cara, esse cara é muito forte! Tá maluco? Meu Deus do céu, velho. Toma! 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 Meu Deus, tá bom. Vamos criar aqui. Eu acho que ele é poderoso, mas nem tanto. É, é, é. Eu acho que ele é muito poderoso. Meu Deus do céu, velho. Ele é muito forte, gente. Eu acho que provavelmente eu só devo conseguir vencer ele com facilidade na minha verdadeira forma, ô cientista. Provavelmente, velho. Meu Deus do céu. Olha isso! O bicho é bom. Chega de brincar com ele. Tá bom. Eu até prefiro aqui, porque esse cara é meio fortinho, viu? Não vou mentir pra você, não. Esse cara aqui é o próximo. Meio forte. Eu vou tentar vencer com ele depois na próxima, velho. Na próxima evolução. É. É uma árvore. Você colocou uma árvore pra me lutar, né? Mas aí que tá, gente, ó. Essa árvore, ela é um boss, velho. Então, vocês acham que pode ser de fácil? Não, 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 não. Ela pode criar aqui, ó, outros e sumonar vários outros monstros. Então, eu preciso acabar com ela com a mais velocidade possível aqui, ó. Vamos acabar com ela. Antes que ela faça aqui, ó, mais filhotes aqui e tudo mais aqui. Tá bom. Ela não tá tomando dano por algum motivo. Meu Deus do céu. Ok, ok. Super poder. Pou, pou, pou. E acaba com ela, meu Deus do céu. É, eu falei. Eu falei que era meio... Eu falei que esse negócio era meio perigoso. Mas tá. Mano, e ela faz vários monstros aqui parasitos pra eu me enfrentar. Meu Deus do céu. Ok, 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 ok. Eu vou ter que... É, eu vou acabar morrendo. Cara, que difícil que é enfrentar esses monstros aqui, velho. Meu Deus do céu. Tá bom, 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 tá bom. Certista, você colocou uns bichos muito difíceis pra eu me enfrentar, cara. Eu vou parar, eu vou parar. Vou ser pra eles. Espera, espera. Toma, 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 pega eles no soco, pega eles no soco. Tá bom, eu tô dando bastante dano aqui, ó. Eu já vi que simplesmente o meu poder aqui aumentou. Mas do mesmo jeito, eles ainda continuam muito fortes. Galera, eu preciso da minha próxima evolução, velho. Senão, eu não vou conseguir fazer nada aqui, velho. Vamos jogar eles pra longe e utilizar aqui, ó, o meu poder. Meu Deus do céu, cientista. Eu acho que o tempo deles passaram, velho. Caraca. Mano, que difícil que é esse negócio aqui, cara. Pelo amor de Deus. E aí, deu pra você evoluir? Cara, na verdade, eu consegui. Novo homem da janela. Galera, olha só. Consegui a minha forma completa do homem da janela. E agora, eu tô até enxergando como que o homem da janela, ele enxerga, ele tem uma visão meio que esverdeada aqui, cientista. Caraca. Sim, é uma versão um pouco meio... Diferente. Como se fosse um sentido, um sentido, sabe? É verdade. É tipo como se fosse um sexto sentido, doitezinho. É tipo isso mesmo. Caraca. Na verdade, o nome é até sexto sentido aqui, mano. Ó, e provavelmente, essa forma aqui, eu devo ficar muito forte ao ponto de conseguir vencer qualquer coisa em hit kill, velho. Caraca. Tá bom, ó. Ok, vamos testar isso então, cientista. Vamos ver se eu consigo vencer qualquer coisa em hit kill aqui nessa parada, mano. Posso colocar... Na verdade, posso... Meu Deus, ele colocou... É, eu senti assim, tem alguma coisa com esses parasita aqui, maluco, né? Tá, ó. Ok. Consegui vencer ele aqui. Não foi hit kill, mas eu consigo vencer eles aqui, velho. Toma, 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 toma. Tá, galera. A gente tá com os poderes do homem da janela. A visão do homem da janela. A gente se transformou no novo homem da janela, de fato, velho. Caraca. Centista, acabei com esses parasita. Na verdade, cientista, pode ter que colocar aquele primeiro lá, que eu tenho certeza que agora eu consigo vencer ele com hit kill. Aham. Vamos lá. Toma. É, tá bom, ele é muito forte. Hit kill não dá, velho. Hit kill não dá, velho. Hit kill não dá, velho. É, o homem é poderoso. Esse cara é muito forte, mas agora eu tô com muita vida, galera. Provavelmente eu consiga vencer esse personagem aqui, esse parasita da morte mortífera. É, eu vou ver com o homem da janela. Caraca, gente, consegui vencer o pilantra do parasita. Será que você consegue vencer a árvore, mãe? Quero tentar. Pode colocar aí. Pode colocar aí. Posso colocar? Quero, quero, quero tentar. Vamos lá, velho. Tem que ser rápido antes que ela comece a spawnar os bichos espíritas. Olha, ela chega aqui no estágio que eu não consigo dar dano nela, velho. Senão eu teria vencido ela de fato, mano. Olha lá. Ela faz tipo uma proteção aqui muito louca. Eu acho que eu tenho que vencer aqui, ó, esses bichos aqui e tudo mais, pra meio que conseguir vencer ela, tá ligado? Vamos lá, ó. Vence aqui, beleza? Agora vence aqui. Agora vence isso aqui. E agora eu acho que eu consigo dar dano nela, certo? É, na verdade... Isso, é isso. Na verdade eu acho que eu não consigo. Mano, é muito difícil. Ela não deixa. Eu acho que ela... É, eu não sei. Essa árvore, mãe, aqui é mais poderosa do que aquele próprio bicho, galera. Olha isso. Eu bato nela e não sai aqui a vida dela, mano. Opa, acho que eu venci. Acho que eu venci aqui o cientista. Não tenho ideia. Senão, pessoal, acabou o tempo dela. Eu coloquei ela programada pra ficar um minuto e meio. Ah, entendi, velho, entendi. Ok, ok. Mas, galera, pelo menos a gente agora se transformou meio que num personagem mais forte aqui e tudo mais, né? A gente ficou muito forte meio que na minha forma de aumentar a janela, velho. Comenta aqui se você gostaria de passar por uma cirurgia pra se transformar num homem da janela. E agora, cientista, se ferrou porque eu vou caçar você, meu parceiro. Vou caçar você. Volta aqui, cientista pilantra. Volta aqui, cientista pilantra. Vai fora. Vai fora. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Um forte abraço. E é nóis. Valeu, falou e fui. E aí E aí